Olá, muito bom estar aqui para a gente falar de projeto de Vibre, como que isso acontece com a liderança. Muito bom estar aqui na audiência da Câmara e fechando com chave a edição desse ano de 2021. Agradeço pela audiência, antes de começar também quero agradecer ao time incrível que faz isso tudo acontecer, principalmente da May, da Malu, que estão me acompanhando aqui, e toda a equipe do Câmara News Horizons também. Então, empreendo na área de educação já há bastante tempo, 8 anos, e meu objetivo hoje é a gente bola, né? Eu estou aqui acompanhando com você, tanto pelo YouTube, quanto pelo site também, então sinta-se à vontade para fazer... Comentários, e a gente sobre isso, e a gente conversa, né? Nessa nova perspectiva da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comunicado, como que o comunismo tem caminhado, né? Tanto na nossa lista conjuntural, tanto no breve futuro aí, que agora, né? Então, eu quero muito... E as experiências que a gente tem tido ao longo de projetos, né? A presença presencial, para o online, e agora também com essa nova BNCC. E faltando principalmente essa questão principal, assim, jovem, a própria jornada, né? O jovem caminha a sua própria jornada diante dessa perspectiva de escolha e de projeção. Então, como eu disse, né? O líder já age, aqui tá um pouquinho, né? Dos parceiros que a gente trabalha, é como se a gente fosse uma empresa sobre diferentes setores, né? O principal, primordial, quando a gente fala de projeto de vida. Parceiros também, para fazer essa coisa dentro da perspectiva política pública. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa coisa dentro da perspectiva política pública. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa coisa dentro da perspectiva política. E aí, eu acho que a gente está vivendo agora. Pode parecer que... Mas a gente nunca havia tomado até uma... Para mim, esse momento de injeção de mundo VUCA na veia, né? VUCA, né? Que é um estudo do Fórum Econômico Mundial, que vai trabalhar a questão da... Que tem como principais pilares a globalização e também a questão da tecnologia no... Mas, de fato, esse momento aí... Eu vou sublinhar esse momento, porque... Para o senhor inteiro de educação, também para os projetos. Mas como que isso, de fato, fez o mundo VUCA aterrissar da sigla VUCA, né? A gestão da complexidade, da ambiguidade. Então, o específico da volatilidade é uma coisa que impactou muito. A gente que trabalha na área da transição, do presencial. Então, se a gente fala de projeto de vida, se a gente fala de protagonismo jovem. Para construir, né? Para o jovem construir um projeto de vida. Falando no fim do dia de confiança e de troca, né? De uma relação de aprendizagem que ela precisa dessa troca acontecendo. E quando a gente teve a questão da pandemia, né? Que a gente precisou migrar do presencial para o online. Super exercício de fazer as coisas na área que a gente não ia ser. Mas foi um primeiro passo de como que a gente sentiu o mundo VUCA nesse dia a dia que a gente vive no século XXI. E seguindo aí, né? Na questão da incerteza, isso mexeu muito com a nossa capacidade de prever o futuro. Então, diante de tantas incertezas de saber como é que vai se funcionar, se não vai funcionar com as alternativas e tudo mais. Então, a gente se viu num lugar vulnerável de uma incapacidade mesmo, até às vezes muito bem-vinda, de não conseguir prever o futuro, né? Porque eu falo bem-vinda porque isso também abre espaço de alimentação. E principalmente para a gente que trabalha com o público, né? Na área de educação. Eu gosto de sublinhar também como exemplo que foi a questão da gente não conseguir planejar calendários, né? Como que ficariam os semestres, como ficariam os projetos, né? Porque toda essa configuração de calendário e de ano, ela foi alterada nesse sentido. E também tivemos, né? Estamos vivendo aí o cenário de complexidade. Então, a gente fala da apropriação desse protagonismo, desse estado do protagonismo jovem, né? E isso, pelo momento que a gente está vivendo, né? Está com uma complexidade super maior. Então, a gente precisou hoje envolver maiores variáveis no processo de tomada de decisão, né? Então, foi onde muitas coisas vieram à tona, né? Violência doméstica, falta de acesso à energia, acesso à internet, falta de acesso à hora, equipamento, né? Uma infraestrutura também que não dá conta, uma infraestrutura que eu não consigo estudar, né? Então, isso trouxe à tona bastante coisa, né? Que dentro de um, de um, antes da gente falar de projeto de vida, a gente precisa cuidar de como que esse nome, esse jovem, ele chega para essa estruturação do projeto de vida. E aqui na nossa conversa, a gente vai falar muito de, sim, toda essa questão do projeto de vida representa, como também que a gente está nos bastidores de projetos. E eu vou trazer aqui uma aplicação do CITSIMA, que é uma metodologia de mercado na indústria aplicada, né? Um case aplicado para a educação de como que a gente conseguiu com todas essas variáveis que tornaram esse processo complexo para a gente ter a chave de projetos online. E, por último, não menos importante, nem sim, a questão da ambiguidade, que vem aí como uma ação dessa falta de informação e de, ao principal, exemplo do que a gente viu na pandemia e que conserta projetos, porque se você tem uma ação, a informação não chega completa, não chega a distorcer, é ainda mais complexo de diversas tomadas de decisões que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, quando a gente fala para o momento de vida que a gente está vendo, então, nunca se falou tanto de século XXI, nunca se falou tanto de competências acionais e pessoais, soft, hard skills do século XXI. Então, a gente precisa fazer esse zoom para o mundo. Então, como que é trabalhar como juventudes? E aí, não vai ser meu lugar de fala, mas eu vou trazer muitos depoimentos de alunos meus, que são jovens no contexto. Então, assim, como que fica trabalhar com juventudes? É muita coisa acontecendo. Então, quatro questões que eu gosto de destacar, de experiências nossas ao longo desses oito anos, a questão do diálogo. Então, assim, jovem é o nosso interlocutor e participante ativo e criativo do processo. Então, nunca antes também foi tão importante tanto o mentor quanto o professor ser um agente de facilitação do processo. Então, não existe certo, verdade, errada, é assim, é dessa forma, é nesse caminho, né? Tanto que agora, com a nova BNCC, o próprio jovem também escolhe o seu caminho de ensinamento. Então, existe uma partida e criativa desse processo. O segundo ponto é a questão da autonomia, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de agir e tomar isso por conta própria. E, muitas vezes, o que pode acontecer é que, como esse é um novo modelo e a gente não está muito acostumado, a gente adulto, às vezes, não está muito acostumado, muitos jovens também, não estão, de se sentirem confortáveis, de tomar a decisão do que quer tomar, né? Então, hoje foi muito significativo também. Em uma conversa, a gente quer fazer determinada coisa porque eu quero fazer, me sinto bem fazendo, né? Eu não faço porque eu tenho que prestar conta, que eu tenho que criar expectativa de outra pessoa. Então, esse ponto, a gente, né? Do jovem ser, ter a sua autonomia no processo é muito. E isso vai estar totalmente conectado com o seu projeto de vida. O terceiro, que é a mão na massa, né? Então, assim, a gente ter atividades e a gente aprender fazendo, né? E, obviamente, a nossa conversa, eu falo muito, né? E, apesar do desenvolvimento, tem que ser muito ligado também para metodologias de negócios, como que a gente traz essa tecnologia também para profissional de carreira e colaboração, né? Então, desenvolvimento de responsabilidade em equipe, né? A gente sabe que, enfim, de escola, de ensino médio, a gente pode fazer trabalho em grupo, aquela coisa toda, mas fazer coisas junto com outras pessoas, com diferentes perfis, que é o que falta, muita questão hoje de diversidade também, isso vai estar presente durante a nossa vida, a nossa vida toda. E isso vai ser documento também, é super importante. Então, essa base metodológica para a gente construir uma vida, de vida, eu gosto de trabalhar, acho, com duas delas. Muita, uma que já é muito conhecida, a medida, que é a questão do design thinking, né? Então, principalmente, eu gosto de simbiliar dois aspectos principais, né? Que é a agilidade, o processo de aprendizagem, também a possibilidade do erro, quanto mais cedo a gente errar, melhor. Você prototipa, errou, não era aqui, do meu plano muda, a gente muda, né? Então, isso também pode ser muito aplicado para a questão de carreira, de desenvolvimento pessoal e profissional, que é o que a gente com os nossos alunos, então, assim, eu crio aqueles planos, conectado com as minhas forças, minhas fraquezas, as minhas solitárias, né? E rádios que eu preciso trabalhar, outras que eu preciso trabalhar. Porque eu vou testando tudo isso, né? Já desde a minha adolescência, eu vou testando as áreas que eu quero atuar, que às vezes eu acho que eu quero, mas não quero tanto, e vai sentindo a ver. Então, designamento tem que ser algo que é muito presente em projeto de vida, e que não necessariamente tem uma conexão óbvia, né? Mas é uma metade que ajuda muito a gente construir esse projeto de vida com a juventude hoje. quando é a teoria que faz dessa travessia do complexo também, né? Enxergar esse mundo que eu faço parte, conectar isso com o que já está dentro e depois valorar isso de alguma forma. Como que eu conecto e tudo do mundo trago também de perspectiva pessoal? totalmente alinhado com a tese do século XXI, que é a gente, né, ser ali, ser profissional nas nossas redes, testando. Como que a gente traz essa nossa singularidade para o coletivo. E aí, que é nessa questão, vem muito o pilar da educação empreendedora e do estudo junto. É interessante a gente falar também, que é como que a gente traz a tecnologia que não vai ser a informação também, a gente tem tecnologias sociais, tecnologias, né, outras a própria inovação também, podendo ser um braço nesse sentido, mas o que a gente pula, pula, então, a madeira educação empreendedora, né, que pela minha experiência é isso, a gente deixa o jovem cada vez mais confortável para criar o seu caminho e passando aí por estes, por essas bases, vamos dizer assim, né, abordagem para multidisciplinariedade, né, a gente não precisa ser com as tinhas, né, ah, eu quis isso ou aquilo, né, não, eu posso gostar de arte, posso estudar e ao mesmo tempo, né, estudar engenharia, então, assim, olhar mais 160 para o processo profissional. Lógico, como eu estou falando, a questão do protagonista que está amarrado o central em todo o processo. O professor facilitador, né, a gente tem até lidado com muito somente pela entrada do projeto de vida como matéria letiva para, então, assim, cada vez mais professores interessam em como se tornar um professor que pode parecer fácil no lugar de que a gente não é. Eu vou falar um pouquinho disso também. A gente não dá as respostas para as melhores perguntas. Qual é o caminho, né, a gente aponta o caminho, compartilha a experiência, mas desafio, assim, mesmo a gente fazer alguma decisão que o Jó tome em seu projeto digital, mas a gente não vai errar para as partes. O erro também vai gerar visualizados. E a integração com a sociedade, eu venho da base, né, de a minha visão e é imprescindível, né, se você tiver vida, pensar em carreira e oportunidade de carreira, como que isso é a sociedade, né, como que é o local como global mesmo, né, como que isso também com as perspectivas globais, vamos dizer assim, que no fim do dia o mundo caminha, e a gente está dentro do mundo, né, qual é a minha qualidade de relação do meu mundo interno com o meu mundo externo, e para mim, a sustentabilidade unir isso, né, e ela pauta todas as que vão ser trabalhadas nesse sentido. E quais são as competências trabalhadas por essa visão de educação e empreendedora aplicada para o projeto de vida, né, então, como eu comento a questão do trabalho em equipe, que está super da diversidade, né, que vem cada vez mais, não só no mundo corporativo, né, mas em vários outros serviços, então, é fundamental jovem estar exposto a trabalho com diferentes serviços de pessoas do mais cedo possível, isso vai terminar toda a vida, seja no trabalho, faculdade, aprendendo, né, eu consigo brincar com muitos alunos assim, ah, porque eu quero empreender, que aí eu vou até minha própria empresa e, sei lá, vou ser o líder, vou ter que trabalhar, não, a nossa relação com os parceiros e tudo mais, o desenvolvimento realmente da criatividade, eu não gosto de usar tanta palavra de desenvolvimento, eu acho que é mais despertar mesmo, então, quando a gente expõe, né, se coloca ali que ele pode despertar atividade, desenvolvendo atividades que vão estar focadas, hoje a gente tem até um termo que a gente usa para isso, né, que é a questão da gambiarra, que é a gambiologia, então, fazendo coisas que nunca necessariamente ele pensou em fazer, que vai ajudar, né, a pensar em coisas diferentes, então, a gente está exposto à atividade das pessoas, ambientes, que vão despertar essa criatividade, também, na construção desse projeto de vida, por quê? Porque, geralmente, o principal desafio que a gente tem, quando o jovem vem dentro de vida, é a estima, né, a baixa estima para lidar com todos os potenciais de que é possível, porque eu estou muito ao longo da vida que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, para que isso, né, e a criatividade é uma competência essencial, porque ela vai um leque, né, eu brinco que é mesmo, da gente pensar em formas diferentes, né, de realizar os nossos dons por meio do que o jovem vai ser ali de metas, então é essencial trabalhar atividades conhecidas como o desafio do Marshmallow ou a Tidia, como eu comentei, que vai usar instrumentos diferentes do que a gente utiliza no dia, justamente para a gente se pensar essa criatividade, né, uma forma de se ver coisas e de se trabalhar coisas. A resolução de Problems Solving hoje é a competência uma das bambambam as competências do século XXI que está super coligada com a criatividade, né, então como que eu vou focar na solução de coisa usando ali analíticas e quadrilas também e isso com as metodologias ajudam a estudar também né, exatas e assim de uma forma casada como eu disse, né, isso ajuda no jogo e desenvolver esses problemas que vai estar conectado com a visão sistêmica também. Então, como eu falei com você, a gente precisa dessa abordagem do jogo com a sociedade e do meio que ele vive e com a aspecto do mundo. Então, a gente despertando, desenvolvendo essa visão sistêmica que aqui, eu já vou falar um pouquinho de como a gente trabalha isso nos frameworks que a gente utiliza muitas oficiais internacionais conectadas à sustentabilidade aplicável como o ISD que é o 3, né, Sovereigness, como o EDS que são os objetivos de desenvolvimento sustentável que essas agendas nos apoiam essa visão sistêmica do jovem, né, de uma forma estruturada. Então, ele consegue entender os desafios locais e os desafios globais e como ele, uma liderança em desenvolvimento desse processo vai estar parada para os desafios que o mundo vai viver daqui a pouco. Já está vivendo e vai, né, às vezes, piorar, intensificar daqui a alguns anos, né, então, se hoje a gente está no 2021, a gente tem que estar muito preparado desde já com o que vai 2030, por exemplo, que é a agenda que os ISD trazem, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável e o prazo para ser dado. E, lógico, o protagonismo é um papel completamente ativo desse jovem, então, até uma característica que eu gosto de sublinhar, e óbvia também, mas que, sinceramente, já é super conectado, a importância do jovem escolher participar desses projetos, né, a gente tem muito hoje, às vezes, iniciativas que obrigam os jovens a passar para o empreendedor, se só, já é muito contante, né, então, assim, é uma ambiguidade, né, a gente está falando de educação empreendedora, isso vem de um sim interno do jovem, de uma vontade interna do jovem, e de um protagonismo já de processo de insão, de fazer o processo de comunicação que é fundamental e que vai estar totalmente com um dos pilares da tecnologia que a gente trabalha, que é o estabelecimento de confiança e planejamento e execução, que é até uma, é uma ponta que eu como empreendedora na área e não de ter, que é a gente que é um plano concreto e realizável, né, então, nada de a gente falar de projetos de vida, de carreira, de autoconhecimento, se a gente não suporta o jovem culturar isso de uma forma qualificada, com meta, com prazo, conta de ação mesmo, pra ele executar ali com a comissão do seu mentor pra mostrar que isso de fato é possível. E aqui só falando, então, um pouquinho do que eu falei dos objetivos de desenvolvimento sustentável, pra quem não conhece essa agenda, super recomendo, né, uma agenda pela ONU, 193, né, os 193 países-membros, né, cascaram isso, internamente pros seus países, é uma agenda que tem 17 objetivos, e hoje, né, uma instituição abençoada, criou os emojis, né, dos ODS, então, assim, e uma poderosa ferramenta, né, metodológica, pra trabalhar os principais globais hoje com as juventudes, né, e aí, vivenciando esses desafios que a gente tá ali vendo, a gente vai colocando jovens frente desses desafios, né, na minha vida, desafios quanto sociedade, porque independente de onde eu escolher estar, seja trabalhar no governo, na abrir, é, abrir uma empresa, né, trabalhar na área de educação, onde você for trabalhar, o que você quiser fazer, você vai de alguma forma envolvida em esses 17 objetivos que são desafios globais no momento, né, então, assim, recomendo bastante como uma questão metodológica também, principalmente com a juventude, esse ainda como são os ADS, pra fazer essa conexão desse interno com o externo. E aqui, então, tem quatro pilares de metodologia, né, então, como que a gente pode fazer o processo de projeto incluir, principalmente em quatro pilares principais. O primeiro deles é a ludicidade, né, então, assim, se a gente tá trabalhando com jovens, eu até imagino que alguns, né, estejam me vendo aqui, tem que ser muito divertido o processo, né, não dá pra gente falar de projeto de vida, de falar maravilhosos, criatividade, protagonismo e tal, se isso é chato, né, se isso não é tão bonito, né, então, assim, a gente cuidar da cidade do processo, né, com metodologias ativas, com alcance, todo mundo sentado em rodas, se vê, bonitos, impressos, né, coloridos, né, que a gente possa, uma mão na massa ali também, e aí vocês podem me perguntar, Petrina, mas tá tudo online, né, como é que faz isso tudo online? Então, aí que vem a questão da experiência do usuário, né, a gente tem que ter muito cuidado da experiência do usuário, mesmo em processos educativos que estão todos online, né, então, uma boa prática que a gente tem plantada, a gente envia o kit com todos os materiais, seus post-its, de ser, seja lá o que for, é, pra casa dos alunos, né, então, assim, isso é uma coisa que realmente a gente tem cuidado, porque não dá pra gente falar de criatividade e de atividades criativas, se ele também tá, não tem acesso a esse material, então, o processo, ele também pode ser divertido, mesmo que seja, por enquanto, via linha, né, um pilar que é muito importante, como eu falei anteriormente, é a questão da confiança, né, então, assim, estabelecer confiança, principalmente, hoje, né, sempre com o online, que era até um receio nosso, né, nosso processo de estruturar a confiança, de abrir a câmera, aquela coisa toda, e a gente tem sentido que a empatia e a escutativa, ela tem sido fundamental no processo, né, muitos desafios, às vezes, conectados à depressão, a gente sozinho, né, de solidão e tudo mais, então, a gente ter espaços, né, que a gente consegue cuidar, para a luta, né, o momento de chegada, como é que eu chego, qual a expectativa desse encontro, né, como vai estar, né, então, assim, da gente criar espaços de acolhimento mesmo, durante esses encontros, para a gente ir nessa troca, e o próprio Arugena, que é a experiência que a gente tem, tem tido com os nossos alunos, que não é culpa dele, acontece só com ele, né, de a gente dar um pouco esse chicotinho das costas, que a gente se coloca muito, né, às vezes, de achar que tudo acontece só com a gente, e o que a gente está vivendo é muita coisa, né, acontece só com a gente, né, então, até esse compartilhar com os colegas, e entender também, como que um colega está, enfim, como que ele está lidando com isso, dentro da casa dele, eu não consigo estudar, mas, às vezes, com uma gestão de tempo, você consegue um espaço, que vai ter mais silêncio naquilo, você consegue dedicar suas atividades, então, esse espaço para troca e acolhimento, ele tem sido fundamental para a construção de confiança. É o pilar, né, que é o pilar da facilitação, então, muitos professores que trabalharam, tem buscado entender muito, então, como que eu posso ser um professor projeto de vida, sem querer que eu faça o caminho, eu quero, né, que é o que a gente entende como professor, né, quer cuidar de tudo, mas, a facilitação, ela vai ser para isso, né, então, é o professor que faz as perguntas certas, exemplos de perguntas, como um dia mesmo, né, para o jovem, para mim, sabe, para a gente identificar os valores, quais, que são valores que vão permear por toda a carreira, o que eu almejo para a minha vida, o que eu sinto, né, que quando eu realizo é a minha essência vindo ao mundo, o que eu entendo para melhorar, né, que eu ainda tenho pontos de dificuldade, então, assim, a gente entender, né, ajudar o jovem a entender quais são as suas forças, quais são as suas forças, como que é preciso desenvolver isso, e aqui eu gosto de alinhar muito, né, tanto a gente como o professor, como o facilitador, etc, não esquecer, principalmente, o professor, pontos de inspiração para os nossos alunos, já foi jovem um dia, a gente viveu os mesmos anseios e tudo mais, então, assim, compartilhar, né, de um lugar de vulnerabilidade também, as experiências que a gente teve, como que a gente lidou com determinadas situações, o que deu certo, o que deu errado, então, é muito importante esse lugar de troca, né, e de interação também. E um último pilar da metodologia que a gente trabalha, que é a mentoria, que é fundamental também, que é promover a conexão das juventudes, né, dos jovens que a gente trabalha com o mercado de trabalho, de diferentes setores, né, não necessariamente, como eu já falei, só o setor cooperativo, pode ser o mental, educacional, sociedade civil, etc. Então, assim, é um mentor que geralmente é uma terceira, um terceiro elemento da relação que também vai acompanhando o jovem nessa trilha formativa de sua carreira, né, que vai estruturar seu projeto de vida, é importante, né, é uma pessoa que vai compartilhar a experiência e mais do que compartilhência, né, já vai abrir alguns também, já vai abrindo algumas portas mediante o jovem também, vai esconder ali sua carreira, vamos dizer assim, né, e aqui deixando como um bem-marking também os pilares, né, vamos dizer assim, as macroetapas da metodologia que tem sido lapidada aí de ano para ano é fundamental, né, a gente começar com o autoconhecimento, então, até na palestra anterior, né, que o Mendo estava falando, o tanto que a gente repete, conheça-te a ti mesmo, sim, é fundamental conhecer, não numa perspectiva só de, é, da questão de entendimento, mas entender isso também como uma forma estratégica, né, de desenhar os seus caminhos, são os dons que eu carrego, que eu preciso ver e tudo mais, então, a gente tem feito isso muito com assessments, né, com o próprio componente entre os jovens também, a questão do autoconhecimento integrado na metodologia tem nos apoiado muito, principalmente também na construção de confiança com o jovem. Só os skills, né, essenciais, todas as competências, como eu falei, né, principalmente as competências conectadas hoje ao cenário do século XXI, e isso tudo vai sendo base para o início da construção desse projeto de vida, né, tanto do design thinking quanto da teoria que vai suportando o processo e o processo e o objetivo do projeto de vida, como eu dou a céssia da questão do planejamento e da execução, é a gente acertar ali no final desse desenho com três metas principais que tem nossa chave de sucesso para fazer essa coisa acontecer no dia a dia, né, estabelecimento de meta de curto prazo, que vai ter em torno de seis meses a um ano, mais ou menos, o tempo de execução do projeto, uma meta que vai ser de longo prazo, que a gente pode pensar em torno de dois anos, né, e aí depois a gente consegue até a comissão nos projetos com a rede Alúmine, que vai se formando, né, e a gente faz pesquisa com eles para entender aonde que eles estão chegando, e tem uma meta de longo prazo que é daqui a cinco anos, né, então, e isso é muito fundamental, porque a gente acerta essas metas do projeto de vida do jovem, e muitas vezes às vezes atingir durante o projeto, durante o projeto onde eles estão desenhando o projeto de vida, então eles veem tanto que isso é factível, né, acertei, coloquei a meta, escrevi essa meta e consegui realizá-la, então, e o que eu gosto de sublinhar nesse sentido é que muitas vezes a gente acerta não vai ser alcançada, e aí, fazendo um plug, né, vamos dizer, e o professor facilitador e do mentor, muitas vezes determinada meta vai ser um recado, e vai ser bem-vindo do caminho daquele, e isso vai gerar uma, é como eu falei, no design tem que é, não existe certo, errado, hesitação, né, não aconteceu, aconteceu, não aconteceu, aconteceu, ótimo, não aconteceu, beleza, pivota, vai ser outra coisa, né, o ponto alto do projeto de vida como protagonismo do jovem é a possibilidade de se expor em determinadas situações e ver se aquilo vai funcionar ou não para ele, e isso, isso é, assim, forte, né, para quem trabalha na área de educação, porque a gente precisa estar muito aberto para deixar também o processo acontecer. seguindo depois do trabalho, né, aí, beleza, então, acertei minhas metas, como é que isso vai se aumentando, como é que vai hoje, para atividades que vão patar muito a atividade pessoal, a apresentação pessoal, quando a gente quer ter questão de comunicação, né, então, eu diria, né, pela minha experiência, comunicação dos pontos fortíssimos para qualquer tipo de relacionamento, né, que a gente ter, estar, serias, etc, então, é fundamental eu saber me claro, eu saber me apresentar, eu saber estruturar algo, e aí, no meu desenvolvimento de carreira a longo prazo também, e como que isso vai conectar as perspectivas pessoais com as perspectivas do mundo, e aí, muito, aquelas agendas que eu comentei com vocês, principalmente a agenda que é uma agenda que eu trabalho muito fortemente, que nos ajuda nessa configuração do eu com o mundo, e aí, seguindo o plano de ação, que vai ser, né, o planejamento e a execução a prática. E, nesse sentido, três resultados que a gente tem realizado com os que eu gostaria de comentar para vocês, é um pouquinho do empreendedorismo e com a carreira, né, o sentido é que muitas vezes isso chegou de uma forma desconectada, então, empreender e a tonal está descolado disso, e o que a gente tem feito, o que a gente sempre fez, inclusive, fortalecido isso, é ir conectando, porque empreendedorismo não é só abrir uma empresa, né, é como que eu empreendo a minha vida e desenvolvo as habilidades que eu preciso. Então, é até curioso quando a gente pergunta, né, você já participou de cursos relacionados a empreendedorismo, a maioria sim, participou de cursos relacionados à carreira, a maioria ainda não, apesar de estar próximo ali a porcentagem, mas a maioria ainda não. Então, como, né, aqui eu enxergo uma demanda de ir cada vez mais casando, né, essas, essas duas temáticas. E hoje eu falei com vocês, né, acompanhando a rede de alunos, e a gente vai entendendo onde eles estão, né, e aí a nossa principal alegria é ver que hoje, né, essa tag empreendendo, ela tem sido aí também dentro das pesquisas que a gente tem realizado e também muita gente na faculdade, já trabalhando, direcionando para o mercado de trabalho também. E aí, nesse sentido, o que eu gostaria de trazer aqui também, conversar sobre os desafios de implementar projetos de tá, que deve ter que falar um pouquinho, então vou repetir. Aí, eu gostaria de trazer boas práticas de como a gente pode cuidar de muitos desafios operacionais que a gente tem durante a realização de projetos, projeto de vida de jovens nas escolas públicas, porque essa coisa ela tem que ficar de pé para a gente conseguir chegar no final desse projeto. Então, o DEMAIC, que é uma metodologia no setor corporativo, principalmente na Motorola e na GE, que é utilizado muito hoje para ir na indústria e tem sido cada vez mais também para a área de serviços e como que a gente pode se valer da metodologia para a área de educação. Então, hoje, há 34 projetos que têm aplicado dentro do SIGSIGMA para a área de educação e que têm nos ajudado a, principalmente, a lidar com o maior em projetos que vão cuidar de projetos de vida dos alunos, que é a questão da evasão. Então, hoje, a gente tem um benchmark aí no setor que trabalha com esse projeto, que a retenção desses alunos é de 60% somente e os requisitos críticos, né, hoje, das parceiras e dos clientes, né, até com o projeto também ser efetivo é a gente conseguir alcançar 80% de retenção desses jovens, né. Finalmente, a gente fez um estudo para entender de que forma que a evasão acontece, né, durante esses projetos, quais são as principais ações que a gente pode tomar nesse sentido para que o jovem dê continuidade ao seu projeto de vida. E aí, estudando, dos números e tudo mais, a gente conseguiu entender que a evasão ela está muito concentrada na fase intermediária de retos, né, então, geralmente, o jovem se evade na fase intermediária, alguns deles voltam na fase final, mas muitos não. Então, a fase intermediária é algo que acontece, a fase inicial é a fase intermediária que é essa evasão. E aí, um dos projetos, inclusive, esse ano, nessa transição do presencial para o online, a gente chegou a ter uma evasão de 35%, altíssima, a gente custou um cultural de 10%, mas 35% já estava muito elevada. E aí, então, as análises, né, esse valendo aí de ferramentas hoje, personalmente utilizadas de análise, de análise, usando aí, então, o diagrama feito do Chikawa, a gente levantou diversas escalas, né, e classificou escalas, o esforço e acto de solucioná-las que estavam levando essa questão de evasão. a gente tem a questão da didática online, a gente tem a questão da carga horária, a qualidade dos materiais, o acesso, seja a internet, seja a energia elétrica, computador, celular, né, comunicação, enfim, então, a gente olhou para todas essas causas. E aí, olhando para essas causas, a gente elencou quais para conseguir trabalhar nas que eram mais complexas e de que forma que a gente ia solucionar isso. Então, a gente fazendo uma de causa e efeito, ponderando, né, o peso ali, na correlação em relação à invasão de 3%, a gente entendeu a alta carga horária dos encontros, né, então, a gente migra para um online, o que a gente manter a mesma carga horária, né, só que é uma outra dinâmica e a gente também tem outro tipo de experiência do usuário de informação online, né, então, a questão da alta carga horária, a falta de acesso à internet, a computadores e a infraestrutura familiar complexa também, que é determinadas complexidades. Essas quatro principais causas de análise de parede, a gente chegando que, elas estão impactando nessa questão da evasão. E aí, seguindo, a gente olha para esses principais desafios, quais vão ser, quais soluções que a gente pode tomar. Eu estou compartilhando isso, porque muitas vezes, no nosso setor, o que a gente tem de fazer é tomar decisões honestamente, né, ah, tem tanta coisa que está acontecendo, faz assim, e aí não dá muito certo, né, ah, faz isso para resolver e tudo mais. Então, quando a gente se propõe a estudar, como que está o nome do projeto de vida e cuidando dessas questões superadas também, é o que faz o sucesso desses projetos, né, teve até um depoimento de uma aluna nossa, que foi significante para a gente, disse assim, antes de me falar de projeto de vida, de empreendedorismo, de querer ensinar algo, se preocuparam em como que eu estaria presente, com qual relação de presença que eu ia estar na oficina, né, e a questão é essa, porque a gente exige a gente hoje, né, de saber o que é, resolver os problemas, fazer um super pitch de cinco minutos, de não ter medo, que não pode ter medo, tem que ter coragem, tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente não se preocupa com o que está, né, os bastidores para esse jovem chegar preparado para esse momento também. E, então, entendendo essas principais causas que estavam influenciando a experiência dos nossos online, a gente foi buscar soluções, criterizando também essas soluções para conseguir focar e fazer esse processo de evasão reverter o mais rápido possível. Então, a gente seguiu no caminho de dinamizar a carga horária. de dinamizar a carga horária. Obrigado.